Trabalhar em um emprego que não ofereça qualquer risco à nossa integridade com certeza é a opção número 1 para a maioria das pessoas quando procuram serviço. Mas também existem aquelas que por necessidade ou por amor à profissão escolhem empregos que trazem um pouco mais de tensão. E hoje vamos falar sobre 5 empregos que são extremamente perigosos. E começamos com os domadores de animais. Eles adestram os mais variados tipos de animais perigosos. E é uma profissão que existe por todo o mundo. Geralmente, eles treinam os animais para fazerem shows diante do público. E como é um show, eles fazem de tudo para tornar as coisas mais interessantes, até arriscarem as próprias vidas. Colocar a cabeça na boca de crocodilos, brincar com cobras venenosas e tubarões são só algumas das loucuras que eles fazem, que muitas vezes acabam em tragédia. Um caso famoso aconteceu em 2010, no parque aquático Sea World, nos Estados Unidos. Uma das orcas que participam dos espetáculos atacou e matou a domadora durante um show. A ferocidade do animal foi tamanha que eles só conseguiram resgatar o corpo uma hora depois do ataque. Essa mesma baleia já esteve envolvida na morte de outras duas pessoas em diferentes ocasiões. Ser eletricista por si só já é uma profissão bem arriscada, com acidentes que muitas vezes custam a vida dos profissionais. Agora imagine ser um eletricista que precisa trabalhar pendurado em um helicóptero, fazendo manutenção em redes de alta tensão. Com certeza o perigo é muito maior. Na maioria das vezes, a manutenção é realizada com a rede energizada, pois se desligar traria inúmeros problemas de abastecimento nas cidades. Por isso, até o macacão que eles usam são especiais para não tomarem choque. Os eletricistas já sobem com todo o equipamento para realizar o serviço, e na maioria das vezes fazem isso sentados nessa plataforma que fica acoplada no helicóptero. Já outras vezes, eles precisam literalmente subir nos fios de alta tensão para realizar o serviço. Ventos fortes que podem desestabilizar o helicóptero, altura, choque elétrico, enfim. Se você é um desses que gosta de viver fortes emoções, essa é a profissão perfeita para você. O espaço é talvez o ambiente mais perigoso para o ser humano. Temperaturas de 200 graus abaixo de zero, radiação e ausência de oxigênio são apenas algumas das ameaças que os astronautas enfrentam. E não é só isso. A falta de gravidade faz nosso corpo se comportar totalmente diferente de como acontece aqui na Terra. Quando passam longos períodos na Estação Espacial Internacional, por exemplo, os astronautas precisam realizar exercícios diários, a fim de tentar manter a massa muscular. O coração também passa a trabalhar mais relaxado, digamos assim. Pois não precisa tanto esforço para bombear o sangue pelo corpo. E isso acaba se tornando um problema quando eles voltam para um ambiente com gravidade. Até nossos ossos são prejudicados em gravidade zero, pois o corpo do astronauta entende que ele não está precisando muito deles, e param de produzir células ósseas, o que acaba os deixando mais frágeis. Com tantos perigos, nosso sonho de infância em ser um astronauta com certeza fica menos atraente. A fim de passar a informação correta para o mundo, os correspondentes de guerra fazem um trabalho essencial. Graças a eles, podemos entender melhor os motivos e as formas que os conflitos ocorrem. E não precisa nem falar que é uma profissão extremamente perigosa. Já se passou os dias em que eles tinham que registrar tudo o que viam, se protegendo em trincheiras, como acontecia na Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia, e cada vez mais no Ocidente, a cabeça dos jornalistas vale uma fortuna. Eles são uma ótima fonte de renda para grupos terroristas, que os sequestram a fim de obter dinheiro com o resgate. Já grupos radicais como o Estado Islâmico, sequestram com a fria intenção de executá-los, a fim de ganhar status e mandar uma mensagem para seus inimigos. Hoje em dia, eles atuam como verdadeiros espiões, cobrindo os acontecimentos infiltrados em meio à população civil para não chamar a atenção. Se você tem só um pouquinho de medo de altura, pode riscar essa profissão da sua lista. Os limpadores de janelas de prédios enfrentam diariamente alturas que passam fácil dos 200 metros. Embora perigosa, com equipamento de segurança adequados e um bom treinamento, a profissão fica bem mais tranquila. Bom, nem tão tranquila assim. Nesse vídeo, o limpador passa por um grande susto, mas o equipamento fez seu trabalho. E no final, tudo acabou bem. Menções honrosas também para nossos policiais, bombeiros e paramédicos, que arriscam suas vidas para proteger o próximo. Fica aqui nosso abraço e respeito para todos eles. E esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, não esquece de largar o like aí embaixo e se inscrever no canal, beleza? Então é isso. Até mais. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti